O Palhaço de Palhaço 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 Uma casa foi desgastada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar na tela, não, porque na casa não tinha chance Ninguém podia dormir na mesa, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer viver Uma casa foi desgastada, não tinha teto, não tinha teto, não tinha nada arkada, lalala, 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 lalala O bom bebido da parte da cama O bom menino não faz mal de ação O bom menino vai sempre na escola E na escola atende sempre a visão O bom menino respeita os mais velhos O bom menino não bate na irmãzinha Papai do céu protege o bom menino Que obedece sempre, sempre a mamãezinha Agora o nosso caretinho, o nosso bagaço maravilhoso, o maior fascista O mundo, o mundo, o cantor Obrigada, por isso eu pego a todas as crianças Muita atenção para os seus filhos e o lugar Olha aqui, caretinho, a sua voz é de criança que respeita a mamãe, papai, tia e avó E sejam lindos e os amiguinhos que também formam a nossa selva Tá dormindo agora que é o momento em casa Tá sempre em casa Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá